de maneira generosa, esse petróleo não era para nos dividir, esse petróleo era para nos unir, era para resgatar todos nós. Não há diferença entre uma criança pobre do Piauí e uma criança pobre do Rio ou de São Paulo, todos são brasileiros e devemos, todos nós, respeito a eles. O Rio nunca se negou a dividir os recursos do pré-sal, fizemos um acordo com o presidente Lula, abrimos mão, dividimos para todos, esse acordo foi celebrado e todos aplaudiram, mas há aquela coisa de se querer os recursos agora, nesse momento, uma pressa, e eu até entendo, Betinho dizia, quem tem fome tem pressa, há pessoas em determinadas regiões do Brasil que precisam desse recurso, mas nós não construiremos um país melhor massacrando os direitos de outros estados, que estão perdendo não só aquilo que abriram mão no futuro, mas também o que tinham direito no passado. Essas coisas fazem a gente rever. O Rio de Janeiro tem dado um exemplo ao Brasil, perdeu a capital porque pensou na pátria. O Rio de Janeiro, enquanto tantos estados se dividiram, embora sendo pequenos, ele se uniu, ele fez uma fusão. O Rio de Janeiro mandou, senhores telespectadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, no ano passado, em 2010, 110 bilhões de reais para os cofres da União. O imposto de renda das nossas empresas, o imposto de renda do nosso povo, com exceção dos funcionários públicos que ficam no estado do município, todos nós pagamos imposto de renda para a União. O IPI das nossas indústrias, inclusive a Petrobras, e sabe quanto recebemos de volta em impostos, em transferências diretas da União? Um bilhão. E investimento das estatais? Cinco bilhões. O Estado do Piauí, que merece todo o meu respeito, mandou para a União seiscentos bilhões. Recebeu de volta cinco bilhões. Quase isso, quatro bilhões e meio. Está certo. É isso que a nossa Constituição diz? Não tem ninguém do Rio que diz, puxa vida, nós mandamos cem bilhões, recebemos dez, perdemos noventa bilhões todos os anos. Não há problema. Nós queremos dividir com o povo brasileiro? Mas o Piauí manda seiscentos milhões e recebe cinco bilhões. Pode receber os cinco bilhões? Não há problema, vamos ajudá-lo a se desenvolver? É preceito fundamental da Constituição diminuir as desigualdades regionais? Temos feito isso por décadas, embora tenhamos favelas, muita violência no Rio, tráfego. Mas pensamos o Brasil. Agora, no momento em que os senadores do Piauí devem também pensar no Brasil e não tirar aquilo que o Rio já tem e que é conquistado e dividem daqui para frente? Não pensam. E eu pergunto se isso é justo? Diante de Deus, diante da consciência dos brasileiros, é justo. O Rio é menos Brasil do que o Piauí? Ou menos Brasil do que o Ceará ou de qualquer outro Estado? Nós somos todos irmãos. E nós somos todos irmãos. Amanhã vamos discutir o marco...